Se for rosado, balançado, e o fio atorizado pra todo o Brasil, bebê! Esse é mais um do bordão, hein? Uhul! E todo final de semana eu boto logo é pra lascar Cerveja gelada, uma caixada e hoje A mulherada ainda oquece quando o rei amarote O paredão ligado só tocando música Uns invejosos crescem o sonho, mas não paga ninguém que paga a conta sou eu Hoje não tem pra ninguém Alô, 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 gasom, desce o uísca, eu Hoje tô louco, é pra curtir Alô, 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 gasom, cerveja gelada, o gaçador chegou O rei da alocação, alocação Desce o uísca, eu Hoje tô louco, é pra curtir Alô, 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 gasom, cerveja gelada, o gaçador chegou O rei da mulherada E pra cantar comigo, meu parceiro louro do moleque esticado Chega pra cá, negão Deixa comigo meu parceiro, fiô Com razão do balançado, tamo junto E todo final de semana eu boto logo é pra lascar Cerveja gelada, uma caixa de ovifá A mulherada enlouquece quando o rei me amarote O paredão ligado só tocando música Só que os invejosos cresce o zói Mas não tem pra ninguém que paga a conta Sou eu, hoje não tem pra ninguém Alô, 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 gasom E do seu uísca, é Hoje tem parra, quero me divertir Alô, 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 gasom E cerveja gelada, o gaçador, sou eu O rei da mulherada Alô, galô, galô Olha, quero me divertir Alô, 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 gasom E cerveja gelada, o gaçador, sou eu Porrazão do balançado Alô, meu parceiro Rafael da Santa Fé Produções Iago C10 DJ Potoc Aquele abraço, meu amigo A galera de São João dos Porta Alô, meu parceiro Ivo Leni Minha amiga Bárbara É show, papai Tchau Se forrozão do balançado Alô, meu parceiro Jacques Produções Tamo junto, meu irmão Ai, e o que, e o que? E os itens Peça de gado Parem dona rosa Mulher pra dançar colado Os itens Peça de gado Tipo no chão Vaqueiro botando pegado Já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei, eu fiz A parra do meu caminhão Um traje de vaqueiro Bota cavalo zelado Hoje nem a pau Eu durmo só no meu colchão As gatas bebem Descem até o chão E viram lindos Dançando com o forrozinho Vaqueiro bode Sobe o poeirão Peça na roça Só presta Os itens Peça de gado Parem dona rosa Mulher pra dançar colado Os itens Peça de gado O jipe Boa no chão Vaqueiro botando pegado Os itens Peça de gado Parem dona rosa Mulher pra dançar galado Os itens Peça de gado Jipe Boa no chão Vaqueiro botando pegado Eu vou Parem dona rosa 3, 2, 1 Alô parceiro Rafael Produções Tamo junto meu filho Viago CD Os itens Peça de gado Parem dona rosa Mulher pra dançar colado Os itens Peça de gado O jipe Boa no chão Vaqueiro botando pegado Já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o fim Da parra do meu caminhão Os trajes de vaqueiro Bota cavalo zelado Hoje nem a pau Eu durmo só no meu colchão As catas bebem Desce até o chão Me chamo o lito Pra dançar o forrozinho Vaqueiro bota E sobe o poeirão Peça na rosa Os itens Peça de gado Parem dona rosa Mulher pra dançar colado Os itens Peça de gado Tipo em bolo O chão vaqueiro Botando pegado Vão Parem dia Sol 107 Aquele abraço Meu irmão E bora dançar Forró Cê forroçando Balançado E Floriano Pio E pra todo o Brasil Cadê o amor Que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu E agora quer de novo na minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer que não Não, 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 não vou E passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Vem quebrar a minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Tchou! Alô parceiro Coutura Produções Um abraço pra você Meu irmão E a você Desgraçando tudo Ao vivo Cadê o amor Que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu E agora quer de novo na minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer que não Não, 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 não vou Mas passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Vem quebrar a minha cama Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Paredão do Liso Alô meu parceiro Jadson Orde KRS Alô meu parceiro Kaique da Mídia Tchau É pra tocar no paredão de todo meu Brasil, meu irmão Olha o CD novo do Ford, preferência aí menino É pra tocar no paredão Pra meu parceiro Almin E a mesa cheia de mulher E o paredão tocando E o volume do 60 E a quimim tá revolando Jogando whisky pra cima E a festa começou Dá pra curtir no meu sim Quando escutei E a mesa cheia de mulher E o paredão tocando E o volume do 60 E as meninas revolando Jogando whisky pra cima Foi, foi Quando escutei Ainda foi quando eu percebi A galera me ligando Vixe, abaixa o som que a polícia vem Eu baixo é porra que eu baixo Eu baixo é porra que eu E pra acabar com o meu forró Cabra tem que ser macho Eu baixo é porra que eu Eu baixo é porra que eu E pra acabar com o meu forró Cabra tem que Eu baixo é porra que eu Eu baixo é porra que eu Tome swing, Jeffy Olha a pegada voltou Rapaz Foi E pra acabar com o meu forró Cabra tem que ser macho Meu parceiro Lucas C.D. Zicó Meu parceiro é o Michel Da pressão de Guatu Volta a fala Meu parceiro Ojeiro Bora ruslando Paredão Paredinha Saudade de Goiás E a mesa cheia de mulher E o paredão tocando E o volume nos 60 E as meninas rebolando Jocando o esqui pra cima E a festa começou Eu curtindo o meu som Quando escutei E a mesa cheia de mulher E o paredão tocando E o volume nos 60 E as meninas rebolando Jocando o esqui pra cima E a festa começou Tava curtindo o meu som Quando escutei o meu alô Foi quando eu percebi A menina me ligando A paixão que a polícia vem Eu baixo é porra que eu baixo Eu baixo é porra E pra capar com o meu forró Cabra tem que ser macho Eu baixo é porra que eu baixo Eu baixo é porra que eu baixo E pra capar com o meu forró Cabra tem que ser macho Eu baixo é porra que eu baixo Eu baixo é porra que eu baixo Catar com o meu forró Cabra tem que ser macho Eu baixo é porra que eu baixo Catar com o meu forró Cabra tem que ser macho A sede e vocações, meu parceiro Paulo Cedeza e ó cara JN Produções, meu parceiro João Neto Voizinho Cedeza, o Moral de Santarém, tamo junto, hein Bora, Rosano Paredão Meu parceiro Daniel, com ostentação de Goiás, sabe nóis Ô, pegada de forró Então vai, vai Pois a história da gente não tá bondita O que eu dei pra você Foi tudo Tudo que eu tinha pra dar Eu te adianto E nada Você só queria me usar E o que? E se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena E se na balada eu zerar Não faltou o esquema Foi culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bondita O que eu dei pra você Foi tudo Tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou Foi nada Você só queria brincar E se eu não conseguir dormir Não é cafeína Foi culpa da morena Do beijo da morena E se na balada eu zerar Não faltou o esquema Foi culpa da morena Do beijo da morena Se eu não conseguir dormir Não foi cafeína Foi culpa da morena Do beijo da morena E se na balada eu zerar Não faltou o esquema Foi culpa da morena A culpa é sua bandida Joga pra sempre Um abraço Estou especial Para minha amiga Josiane Não letra Da pimenta Comigo Tiquei Um abraço Pra você minha filha Para a verdade Ela não faz ser Ezequiel Se é forro Rosado Balançador Tem que respeitar Tchau Isso é forro De preferência ao vivo Meu parceiro Luiz Cid É de sangue de maré Aê não E o tomador Eu me criei no meio Do mato Correndo na saquejada Derrubando boi no chão Bebendo com a mulherada E onde tinha festa Eu era sempre o primeiro Eu não troco por nada Essa vida de vaqueiro E minha mãe sempre dizia Meu filho vai estudar, não seja igual ao seu pai, não queira só barriar Saia dessa vida, esqueça essa profissão Vaqueira é de planta, ela é do vaqueiro, não presta não Ô mãe, ô mãe, ser vaqueiro tá na moda Meu esporte é vaquejada, ser vaqueiro é muito foda Meu esporte é vaquejada, ser vaqueiro é muito foda Ô mãe, ô mãe, ser vaqueiro tá Meu esporte é vaquejada, ser vaqueiro é muito foda Ô mãe, ô mãe, ser vaqueiro tá na moda Meu esporte é vaquejada, ser vaqueiro é muito foda Eu me criei no meio do mato, correndo nas vaquejadas Derrubando o banho no chão, bebendo com a mulher E onde tinha festa, eu era sempre o primeiro Eu não troco por nada essa vida de vaqueiro Eu me criei no meio do mato, correndo nas vaquejadas E bebendo com a mulher E onde tinha festa, eu era sempre o primeiro Eu não troco por nada essa vida de vaqueiro E a minha mãe sempre dizia, meu filho vai estudar Não seja igual ao seu pai, não queira só barriar Saia dessa vida, esqueça essa profissão Vaqueiro é desmantelado, vaqueiro não presta não Ô mãe, ô mãe, ser vaqueiro tá na moda Meu esporte é vaquejada, ser vaqueiro é muito foda Ô mãe, ô mãe, ser vaqueiro tá na moda Meu esporte é vaquejada, ser vaqueiro Ô mãe, ô mãe, cê vaqueiro tá na bota Meu esporte é vaquejada, cê vaqueiro é muito foda Ô mãe, ô mãe, cê vaqueiro tá na bota Meu esporte é vaquejada, cê vaqueiro é muito foda Rafael Soto, RF Motos, Enricó Meu parceiro, doutor Manuel Fernando, doutor Sarto, tamo junto Dedé vem luz, rosto, maridão, maridão, dedé da verdura Cicinho Lima, divulgações Ele só chega na balada com um balote na mão Ele é o patrão, ele é o patrão A mesa dele tá lotada de novinha e babão Ele é o patrão, ele é o patrão E chega na balada, ele é conhecido Gançou em segurança, sabe que ele é destemido De carro ele tá bem, só usa o que é bom No braço um Rolex e no pelo um bidon Chega pra cá, quem quer beber, o garçom vai abastecer Ele só chega na balada com um balote na mão Ele é o patrão, ele é o patrão A mesa dele tá lotada de novinha e babão Ele é o patrão, ele é o patrão Ele só chega na balada com um balote na mão Ele é o patrão, e ele é o patrão A mesa dele tá lotada de novinha e babão Ele é o patrão, ele é o patrão E chega na balada, ele é conhecido Gançou em segurança, sabe que ele é destemido De carro ele tá bem, só usa o que é bom No braço um Rolex e no pelo um bidon E chega na balada, ele é conhecido Gançou em segurança, sabe que ele é destemido De carro ele tá bem, só usa o que é bom No braço um Rolex e no pelo um bidon Chega pra cá, quem quer beber, o garçom vai abastecer Quem quer beber, chega pra cá, o patrão que vai pra cá Chega pra cá, quem quer beber, o garçom vai abastecer Quem quer beber, chega pra cá, o patrão que vai pagar Ele só chega na balada com um balote na mão Ele é o patrão, ele é o patrão A mesa dele tá lotada de novinha e babão Ele é o patrão, ele é o patrão Ele só chega na balada com um balote na mão Ele é o patrão, a mesa dele tá lotada de novinha e babão Ele é o patrão, ele é o patrão Bora, redição de alguns falantes Dedo, sonho, hora da nova Bora, top, linda, sonho Paredão, cabuloso Bora, redito Paraíso, lanche Bora, ita, luci, bebeira, batim Luba, 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 luba Tchau Tchau